E aí galera do canal, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês aqui, né, da piscina aqui É, já estamos botando aqui a cimentação já, né Acima da ferragem aí, ó Os prendeiros aí, tá o neguinho, tá o... E tá aí o Fábio aí Vamos meter bronca aí, viu Deixa aquele seu like aí, compartilha o link aí Ali é o pedreiro neguinho, parei poeira aí E o Fábio aí, ó, o pedreiro aí A gente é nessa piscina, só com o pé, só o outro E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 cursinho na meta... Tchau. Então vai Então vai Então vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o que eu quero fazer É que tá aqui a mais carga É que tá aqui a mais carga Todo mundo tá lá Tudo lá A conversa de vocês aí gravada A conversa de vocês aí gravada A conversa de vocês aí gravada O vestido aqui tá doido Já tem noção Aí eu mandei ele sair e vai até subindo aqui, até subindo uma alfaba aqui viu? Topado Eu mandei ele enfriar a cabeça um pouquinho Acabou o tamanho? Acabou? Bota Foi? Vai, olha por isso Estou só aqui ó Dá aqui na nação Capaz é a alma Cadê o que Ivone? Tem de fogo e sorra nenhuma né? Não está aqui botando o meu copo Não bate 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 Não pesa Não não Né Né Oh E aí, achou que... A boca não vai se abrir, hein? Olha... Fica aqui, né? 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 Minha coelha é isso, é a minha coelha, tem que pegar a boca do chão. Tem que pegar uma boas gás, mas não vai ficar assim. E aí? 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 Então se aí? E aí? E aí? Vê aqui. ... . 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